Os cidadãos de Novo Hamburgo conheceram na última semana o homem que vai garantir a segurança de todos nós aqui no município. Atuando como policial militar desde 1986, o novo comandante da Brigada Militar, o Tenente Coronel Marques, se posiciona como um homem de padrões éticos e morais muito bem consolidados. Boa noite, Coronel. Boa noite. E muito obrigado por ter vindo no nosso telegrama. Eu desço o convite. Então, Tenente Coronel Marques, o senhor vai dar seguimento para o trabalho que já foi realizado, que estava sendo realizado anteriormente. Como é que vai ser a sua metodologia de trabalho daqui para frente para garantir a segurança dos moradores aqui da região? Sem dúvida, as 16 cidades do Vale do Rio de Janeiro, a partir de janeiro, eu juntamente com o Coronel Kleber, que ora encontra-se em licença especial, vamos dando prosseguimento a um planejamento que foi firmado desde o começo do ano, através de uma série de ações. Entre essas ações, destacam-se aí a composição dos grupos de gestão integrada. São ações que continuarão e certamente serão estendidas para as 16 cidades. E me diz uma coisa, a quantidade de policiais que existem hoje aqui em Novo Hamburgo, ela é suficiente para fornecer a segurança para os moradores? É suficiente para monitorar toda a região da cidade? Essa é a questão que sempre é perguntada e nós sempre respondemos. E hoje, com o atual conceito de como se fazer policia no mundo, inclusive, não só no Brasil, nós temos que agregar, em termos de gestão, a questão recursos materiais e humanos. Não basta, nós temos milhares de homens em uma cidade, se não houver a gestão e essa gestão dos recursos humanos e materiais tem que estar aliada hoje à tecnologia. Tecnologia que carece hoje em várias coisas do nosso país, mas que no exterior está à prova. A tecnologia tem que estar aliada ao policiamento. O vídeo monitoramento, a utilização de GPS em viaturas, o monitoramento das pessoas para os foragidos, por exemplo, com a pulseira eletrônica. Tudo isso tem que estar aliado à questão da gestão e aí sim nós vamos ter um modelo de segurança pública adequado. O senhor recentemente participou de três operações bastante importantes. Eu tenho os nomes delas aqui, a Operação Sexta-feira 13, Campo Seguro e Fechando Novo Hamburgo. Fora as operações que foram feitas em conjunto com o Gabinete de Gestão Integrada. Qual delas foi mais importante? Sem dúvida, as operações que houveram, todas foram importantes. Porém, nós vemos que essa razão de dar ênfase às questões do Gabinete de Gestão Integrada, hoje, são as operações de maior importância. Porque ali nós temos atuando vários órgãos, que representam o município e o Estado. E a Polícia Civil, a Guarda Municipal, as secretarias envolvidas junto às ações do GGI, por certo, fazem com que essa seja a mais importante. E o saldo dessas operações foi como? Extremamente positivo. Para você ter uma ideia, durante as operações com o GGI, tivemos casos onde, por exemplo, fechamento de estabelecimentos comerciais irregulares. E por ser uma operação em que havia um presidente da Secretaria de Indústria e Comércio, por exemplo, local, nós tivemos sucesso em poder fechar aquele ambiente que estava irregular. E não através de uma ação de polícia, mas sim por uma ação daquela secretaria com base na administração municipal. Foi noticiado hoje que houve um estouro em uma... Não vamos chamar de boca de craque, porque não era. Era um ponto onde se vendiam drogas para pessoas da classe média. Já teve gente presa. Ações como essa, elas inibem a ação dos marginais? Não há dúvida. Essa pessoa foi presa em uma ação, um mandado de prisão obtido pela polícia civil, com o apoio da Brigada Militar através do 3º Batalhão. A tropa esteve no local fazendo essa atividade e de lá resultou presa essa pessoa, que segundo está sendo apurada, seria um dos mandantes desse hediondo, monstruoso caso, onde uma pessoa foi estuprada na noite de sexta-feira por dois homens. Dois homens que, por sinal, ainda encontram-se foragidos. Esse mandante teria sido preso hoje pela manhã e lá foi encontrada uma série de coisas, como drogas, armamento, aliás, munição referente a fuzil automático, etc. São crimes que acabam chocando bastante. Ao que o senhor atribui o aumento da criminalidade nessas proporções? A bestialidade humana. Essa é a resposta. A bestialidade humana. O ser humano tem perdido o limite em relação à sua razão e, vamos dizer assim, à sua loucura. Trocar alguém por uma dívida de tráfico só pode ser coisa de uma pessoa que está no limite da irracionalidade. É bastante chocante, realmente. Não há dúvida. É uma monstruosidade. Bom, mas além de garantir a segurança de todo mundo, a Brigada Militar também tem projetos sociais, como o Quartel Legal, a PM Mirim. Como é que funcionam esses projetos? Sem dúvida. Essa é uma parte que nós sempre dizemos que é muito importante e consideramos uma razão a mais para também acreditarmos ainda no ser humano. São homens que estão dentro da farra da Brigada Militar e que participam de vários projetos sociais. E aí eu dirijo a palavra, então, ao público para divulgar isso. Nós temos vários que hoje estão relacionados, desde o ProERD, que é todo esse trabalho que se faz de prevenção às drogas na quarta série das escolas municipais, estaduais, etc. Visam somente fazer com que a criança se conscientize em relação ao não às drogas. Temos aí um projeto chamado Música e Saúde, onde a nossa banda de música da corporação, através da composição de retretas e repertório adequado, comparecem nos hospitais, visitam pessoas, muitas vezes, em estado terminal. E vou lhes dizer, é ali muito gratificante, porque parece que você, trazendo esse projeto dentro dos hospitais, parece que você dá uma injeção de vida àquelas pessoas que ali se encontram, muitas vezes, em uma situação de depressão absoluta. É muito bonito de ver, tem sido noticiado, nós temos questão de fazer com que isso progrida cada vez mais. Temos o Música e Encanto, onde as crianças aprendem também a tocar determinados instrumentos musicais. São crianças carentes, que geralmente não têm acesso a esse tipo de cultura, que é a música. A música traz alegria a todos, a música traz, sem dúvida, a sensação, a melhor sensação por parte do ser humano. O quartel legal também é aquele que traz a criança para dentro do quartel, e faz com que ela aprenda, conheça o que o policial militar faz. E nesse momento, nós temos as reações das mais diversas crianças, e uma delas é, além de querer saber, sair dali dizendo à professora, um dia, professora, eu quero ser policial. Isso é muito bonito, é voltar a acreditar também nas nossas autoridades, e principalmente em quem cuida da nossa segurança. Eu queria agradecer muito ao senhor por ter vindo aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, e dizer ao público que nós estamos sempre com a missão de servir a sociedade e a comunidade do Vale do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado.